Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui, bora para o segundo vídeo de determinante. Hoje a gente vai fazer o determinante da transposta, uma propriedade muito legal. Eu sei que ficou feio isso aí, vocês estão vendo, mas eu sou bom de matemática, não de arte. Então, o que é essa transposta de uma matriz? A gente pega a linha dela, transforma em uma coluna, ou o contrário, uma coluna e transforma em uma linha. De qualquer forma, e se você for bom de coisa espacial, você vira a cabeça assim, meio que para a esquerda, para baixo, para deixar essa linha preta aqui no meio, porque ela não muda. E aí você vai ver que esse cara aqui está como se fosse refletido dele, e aí você sabe que esses são os que tem que trocar. Esse é o jeito assim mais, sei lá, mais da hora de fazer, assim. Você vai olhando assim, você imagina que isso aqui é tipo um negócio fixo, e que esses vão girar assim. Esse vai como, imagina que ele está saindo da tela, rodando assim, e vindo parar aqui. E esse está indo lá para trás assim, rodando, aparecendo aqui. Então, esse é o jeito mais louco, mais legal de se fazer a transposta. Ou você pode fazer o jeito mais chato, que é escrever assim. O A e J é igual a J I. Isso aqui é uma maneira de escrever, né? Acho que muitos já sabem. Essa aqui é a linha e a coluna. Então, o elemento aqui, sei lá, A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Aqui, deveria, eu só mantive para vocês verem, tipo, onde que ele aparece, de onde que ele saiu, para onde que ele vem. Mas, o certo seria, porque a gente está escrevendo o elemento dessa matriz com o nome do elemento dessa. Mas, o certo seria, por exemplo, que esse aqui fosse 2, 1 também. Tá? E, às vezes, fica estranho quando você põe duas matrizes, né? Mas, ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, ele é um elemento. Se a gente chamasse a matriz de B, ele seria o B2, 1. Então, vamos ver o que acontece quando a gente transpõe a matriz, porque essa propriedade é da hora. Então, eu vou analisar. Ah, isso é interessante. Dois números que estavam em inversão, se eles continuam em inversão ou não. Como assim? Eu vou... Vamos pegar aqui só um exemplo. O termo A12, A3... Meu Deus, A12, A23 aqui, e o A31, um termo positivo. Se eu vier aqui nessa matriz que está transposta, né? Teria que deveria ser o A12. Então, colocamos o A21, né? Fizemos a transposição. E pegar o A... A12, A23 está aqui, e o A31. Então, seria... Ele vem assim, A31, para cá, A12, e o A23. Eu falei que era bom vocês já saberem, né? Essas coisas que eu estou indo bem rápido, né? Então, seria como se eu copiasse as duas colunas aqui, né? Se você fizesse esse termo aqui, que está vindo para cá, para a direita e para baixo. Então, ele é... Bom, os dois vão para baixo, mas para a direita, sim. Então, ele é positivo. Está certo isso? É. Ele tem que ser positivo. Então, ele manteve o sinal. Mas vamos fazer uma demonstração melhorzinha. Eu pensei o seguinte. As inversões são contadas de dois em dois. Quer dizer, eu venho aqui e falo... É que esse aqui... Beleza. Esse daqui tem que estar na ordem. Que a linha tem que estar na ordem. Então, eu venho e faço o dois, tá? Tenho o três, ok. Porque o três é maior que ele. O dois com um, um é menor que ele. Então, tem uma inversão. Beleza? Foi o que a gente viu no outro vídeo. Então, eu sempre vou fazendo de dois em dois. Tipo, não importa quantos tem. Não importa qual a distância deles. Não importa. Se um está aqui, é uma inversão também. Se um está lá longe, não. Também é uma inversão. Então, a gente pode fazer de dois em dois. É só eu feito de dois em dois. Várias vezes. Então, só precisamos saber se ele está antes e qual está depois. Então, se eu mostrar aqui, após a transposição, os elementos continuam na mesma relação. Quer dizer, quem está em inverso, continua em inverso. Quem não está em inversão, continua não estando em inversão. Então, todos os termos têm o sinal igual. Como assim, todos os termos. Quer dizer, o termo, esse termo aqui, A12, A23, A13, tem o mesmo sinal que o termo. Isso que a gente fez aqui. O termo que tem os mesmos componentes na matriz transposta. Se eles têm o mesmo sinal, todo mundo tiver o mesmo sinal, o determinante é o mesmo. Não mudou nada. Que é o que acontece. A transposta da matriz, o determinante da transposta é igual ao determinante da original. Então, pensei em fazer o seguinte. Pegar aqui dois números. Esses poderiam ser, tipo, o primeiro e o último, assim, de uma lista enorme, né? A gente está fazendo que nem no primeiro vídeo, tá? Então, isso aqui eu não me importo qual o valor dele, só, tipo, qual o lugar dele na tabela. Então, por hipótese, o I é menor que o K. Essa é uma coisa que os professores falam, né? Você fala, ah, por que o I é menor que o K? É falar, ah, por hipótese. Mas, o que quer dizer é o seguinte. A gente tem que colocar na ordem, que nem aqui, né? Primeiro o A1, o elemento da primeira linha, depois o elemento da segunda linha, depois da terceira. E eu estou assumindo que a gente já pôs aqui, em ordem. Então, o I é menor que o K. Certo? Porque esse que vem antes tem a linha menor do que o que vem depois, para a gente deixar em ordem. Então, tem o primeiro caso, que é que esses dois elementos aqui não estão, não tem uma inversão entre eles. Eles estão em ordem. Então, o J é menor que o L. Certo? A linha era para colocar em ordem. Então, agora eu vejo se esse número aqui é menor que esse. Se eles estão em ordem e a gente transpõe eles, eu falei mal desse jeito de escrever, mas agora ele é bem útil, porque a gente só inverte aqui o J com I, o K com L. A gente obtém isso aqui. Então, primeiro a gente tem que ver se esses dois elementos estão em ordem. Então, temos que ver se eles estão em ordem. na ordem. Então, como o J é menor que o L, isso a gente tinha feito aqui, J é menor que L, é o primeiro caso. São dois casos, o menor e o maior. Então, beleza. Então, eles já estão em ordem. Agora, esse representa uma linha menor e esse representa uma linha maior, uma linha que vem depois. Então, agora a gente pode analisar se eles estão em inversão ou não. Então, agora se eles têm... as linhas estavam em ordem. Agora, vamos ver se eles estão em ordem. Como o I é menor que o K, essa era a hipótese, eles estão em ordem, né? Seria invertido se o I fosse maior que o K, né? Se ele tem número menor do que ele depois dele. Logo, os elementos também estão em ordem. Então, a gente supõe que eles estão em ordem e após a transposta, eles também estão em ordem. Beleza. Agora, vamos para o caso dois. Eles estão invertidos. De novo, a hipótese, né? Porque a gente colocou primeiro... A gente colocou as linhas na ordem, né? O elemento da linha menor primeiro, depois o elemento da linha maior, para poder analisar, para poder ver se está certo. E o nosso caso aqui é que o J é maior que o L. Então, quando a gente transpor, vai dar a princípio a mesma coisa. Mas, como o J é maior que o L, para a gente analisar as inversões, a gente tem que botar o AJ depois. Então, será que eles estão em ordem? É que as linhas estão em ordem. Acho que eu escrevi errado. Podemos ver se os elementos estão invertidos ou não. Tínhamos por hipótese que o L é maior que o I. Era essa a hipótese mesmo? O L é maior que o J. O J é maior que o L. O J é maior que o L. Então, eles continuam invertidos, é isso? Ah, não. O L é maior que o I. Então, tem uma inversão. Beleza. Era isso mesmo? J, I. Ah, beleza. Então, o L é grande, o I é pequeno. Tem um número pequeno depois de um grande. Então, tem uma inversão. Eles já estavam invertidos. Aqui. A gente supôs que eles estavam invertidos. E eles continuavam invertidos. Então, mostramos que os elementos continuam com a mesma relação antes ou depois da transposição. Beleza. Então, a transposta da... O determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. E isso é legal porque a gente pode fazer, pegar, por exemplo, o que que é? Qual é o determinante quando a gente multiplica a coluna por uma constante? A gente só sabe, só sabia esse caso aqui da linha. Que era K vezes o outro determinante. Aqui eu coloquei... Esse caso aqui é zero, né? Mas tudo bem, vai. Aqui acho que era pra ser... Eu me confundi tanto com isso. É... Eu acho que eu fiz o... Ah, tá. Aqui acho que é A2. Eu coloquei... Aqui é B1. Aqui é B2, tá certo? Aqui é A2. Tá? Então, aqui é A1, B2. K A2, B1. Mas o que importa aqui, então, se esses dois aqui são iguais, e esse aqui é K vezes o determinante, esse aqui também é K vezes o determinante. Quer dizer, você transpõe, inverte, não, transpõe, dá uma linha, tira o K, transpõe de novo, e aí você vai ter que, quando você multiplica uma coluna por um número, é... 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 esse número vezes o determinante original, a mesma coisa. E a mesma coisa pra trocar duas colunas também, inverte o sinal, e pras outras propriedades que a gente vai ver. Então, linha e coluna é tipo tudo a mesma coisa, tanto faz. E agora, outra propriedade, que é a soma de linha, assim. Então, eu pego... eu tinha aqui um determinante que era B1, B2, B3 aqui, e eu somei o determinante A1, A2, A3. Então, como que a gente faz? Imagina que eu pego um termo aqui, qualquer. Então, eu tenho... A... vai ter duas letras, né? A, B, C, D, etc. E cada uma tem um número aqui. Então, junto com o B, vai aparecer o mais... o equivalente da linha... com o Y mesmo, que é a mesma coluna, né? E o... o A é da linha repetida, né? Entendeu? Eu vou fazer aqui A1 vezes B2 mais A2, e continua o resto normal. Quando a gente abrir, fizer essa distributiva, que é uma distributiva meio estranha, né? Porque é dos dois lados, mas... imagina que você joga o C pra cá, todos que estão aqui pra cá, né? Faz a distributiva, depois bota em ordem de novo, porque a ordem dos fatores não importa, né? Então, vai ter esse termo aqui, que é o determinante original, antes da... de fazer a soma, mais um outro determinante, que tem dois A's, né? No lugar do termo da coluna Y, eu vou ter o A de novo. Isso pra todos os termos, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é um determinante em que eu tenho... como que é isso aqui? A linha... Isso aqui é a coluna, certo? A linha é a coluna. Eu tenho o... eu tenho uma linha repetida, né? Imagina que... esse primeiro termo aqui foi o determinante só se eu tivesse só com os B's aqui, sem o A. Esse segundo aqui são os termos em que eu tenho só o A sem o B. Então, é uma linha repetida. A linha repetida, quer dizer, quando eu somar todos os termos... Eu fiz isso pra... Imagina que você vai fazer isso pra todos os termos determinantes. Quando eu somar toda essa galera aqui, todos os termos desse tipo, vai dar zero, porque é um determinante que é a linha repetida. Então, daí vem a propriedade de que as linhas não mudam. Somar linhas não muda o determinante. E eu poderia fazer tipo K vezes isso aqui. Daria também... Eu tiraria o K pra fora, né? De todo mundo. Ficaria K vezes zero. Então, dá... Continua não mudando nada. Então, somar linhas ou somar múltiplos de linhas não mudam o determinante. E a mesma coisa pra coluna também, né? Que transpõe e a mesma coisa. Agora, a gente pode fazer uma outra prioridade. Baseada nessa mesma, é a soma de linhas. Basicamente, a gente já viu isso. É exatamente a mesma coisa, só que, tipo, o que eu tô somando não é um... Um termo de uma outra linha. Eu posso inventar qualquer termo aqui. posso botar aqui um... Um, aqui menos três, aqui quatro, sei lá. Eu posso fazer isso pra todas as linhas, né? Quer dizer, não tem nada especial a respeito da linha A. Se eu tivesse colocado um B', B1', B2', B3', apareceria a linha A igual aqui e os B's linhas aqui. E o que é mais interessante dessa propriedade é o seguinte, eu não preciso somar nada. Tipo, eu posso reescrever os termos que eu já tenho. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo A1, mais 0, mais 0. 0, mais A2, mais 0. 0, 0. 0, mais 0, mais A3. E fazer essa expansão. Mais ou menos que nem eu fiz aqui. Eu escrevo aqui, eu deixei as cores pra ficar legal. Então, eu consigo... Eu chamei isso de pré-expansão porque a gente vai usar isso pra expansão por fatores. Então, eu posso basicamente, tipo, meio que zerar uma linha, né? isolar cada termo de uma linha. Isso serve pra qualquer linha. Poderia ter feito aqui embaixo, poderíamos ter feito com colunas também, mas porque é a distributiva, né? Esse exemplo de zero é bem legal, porque você vai fazendo aqui um termo vezes não sei o que, não sei o que, tipo, ah, ok, você vai multiplicar. Na verdade, porque não muda nada na soma, né? Mas, tem essa... O segredo tá aqui, tá? Nessa... Essa distributiva que dá origem a soma de dois determinantes. Então, eu posso escrever desse jeito e a gente vai usar isso pra expansão por confatores no próximo vídeo. Isso aí. Valeu, galera. Até mais. Se inscreve aí, por favor. Ou não também. Se inscreve aí,